Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando aqui no mercado Rio Vermelho, aqui no Rio Vermelho mesmo, com esse ponto de mototaques, essas motos amarelas que estão trabalhando aqui, quero falar com esse cidadão aqui, como é o nome do senhor? Valdeci, está bom o trabalho de mototaque? Graças a Deus, para a gente até o momento aqui, só estamos precisando mesmo de um ponto que a gente está aqui sem uma cobertura, aqui está em 10 mototaques legalizados e está precisando de um ponto que não tem aqui ainda no mercado Rio Vermelho e aqui são 10 motos legalizadas, estão precisando de um ponto aqui, urgente Olha, como é o nome do senhor? Valdeci Oh Valdeci, onde é que o senhor mora? Eu moro aqui na Chapada do Rio Vermelho Valdeci, está precisando que o prefeito ACM Neto e toda a sua diretiva da Prefeitura Municipal de Salvador faça aqui um ponto mais adequado uma construção, de cobertura de construção com uma casetazinha para ele ficar, para não ficar no sol, não é isso? Exatamente, porque aqui a gente fica exposto ao sol aqui e aqui, logo aqui no mercado Rio Vermelho não temos um ponto aqui adequado para a gente como vocês veem aí, a gente fica ocupando os barraqueiros que abandonaram essas barracas aí a gente bota as motos debaixo, entendeu? fica aí debaixo dessas barracas mas o ponto, porque a gente está precisando é... ACM Neto não colocou ainda aqui aqui tem 10 motos legalizadas Olha, essas foram as palavras de Valdeci morador da Chapada do Rio Vermelho que ele falou, não foi? Isso, isso Da Chapada do Rio Vermelho Olha, Dragão Marinho para a TV Quirimurei Canal 10 é com você Dragão Marinho ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal mais informações ainda na TV Quirimurei Canal 10.2